Fãs da série Street Fighter, o que estão esperando? Vão correndo botar as mãos em Street Fighter Collection 2 e curtir combates que fizeram a história dos videogames. A coleção inclui Street Fighter 2, o original, Street Fighter 2 Champion Edition e Street Fighter Fighter 2 Turbo Hyper Edition. Algumas novidades foram incluídas também como dicas, biografias e fotos dos lutadores, que dão o acabamento perfeito para os games, que já são verdadeiras obras de arte da indústria do entretenimento eletrônico. Você vai se lembrar das incontáveis fichas engolidas pelo Dark Game enquanto você disputava o título de Rei do Pedaço contra seu pior rival. As conversões dos games originais estão impecáveis. E se você tiver um joystick próprio para games de luta 2D, melhor ainda. Street Fighter Collection 2 é até mais interessante que a primeira compilação que trazer games mais recentes da série. Para o verdadeiro seguidor da doutrina Street Fighter só o original satisfaz. Agora, se você chegou de mar aqui ontem, depois de uma longa temporada e nunca ouviu nem falar dessa série consagrada. O Street Fighter Collection 2 é o primeiro passo ideal. É galera, segundo os programadores do Forsaken, o destino da raça humana não é muito bonito não. No futuro bárbaros tomam conta da terra. Cada um com um equipamento mais avançado. Pronto para detonar toda e qualquer competição, quando se trata de pilhar as riquezas do planeta. É o Forsaken para PC, que aqui no Star Game tem algumas dicas de desperdício. Pause o jogo e digite a palavra PUMBLE. Assim você ativa o CHEAT. Depois digite THE FULL MONTHY. Isso mesmo, o nome em inglês daquele filme, com os caras fazendo striptease no final, lembram? Ou tudo ou nada. Pois é, essa chica ativa a seleção de fases. Pause novamente e agora digite I AM ZOOS. Eu sou Deus. Assim você ativa invulnerabilidade, todas as armas, tiros e turbos ilimitados. E o Forsaken vira uma festa. Quem já conhece essa galera aí, não esquece jamais. É mais um dos títulos que estão saindo com o Dreamcast. Semana que vem no Star Game. Nosso primeiro programa do ano está terminando. Espero que vocês tenham gostado. E esse ano promete, hein galera. Dreamcast, os primeiros jogos já estão saindo. A gente vai mostrando aos poucos para vocês. Ele deve chegar aqui ao Brasil logo, logo. Talvez saia até antes de sair nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos ele deve sair em setembro desse ano. E vamos ver o que que a Sony e a Nintendo vão fazer para não perder muito terreno aí, frente a esse novo lançamento da SEGA. Eu queria mandar um abração aqui para o Milton de Almeida Borges Júnior de São Paulo, para o Felipe Irineu, para o Cláudio Ratz Barr, o Diego do Nascimento à Guerra de São Paulo. Ele gostaria que eu lesse a mensagem dele e eu estou lendo. Eduardo Sampaio de Recife, o Gabriel Rebani e o Giovanni Barros Reis, que é de Três Pontas em Minas Gerais. Todos esses mandaram mensagens super legais aqui para a gente e a gente se amarrou muito nas mensagens que vocês mandaram pela internet. Valeu galera, agora vou deixar para vocês o nosso endereço para correspondência que é o stargame.com.br Mandem mais mensagens pedindo novas coisas no programa e dizendo o que vocês estão achando dessa nova safra de 99. No aniversário a gente traz muitas novidades. O ano do Stargame começa em junho, por isso a gente traz quadros novos para vocês no aniversário. Agora eu queria pedir a presença de Mãozinha. Mãozinha, vem cá, vem cá, vem cá. Olha aqui, nós estamos de 99 e eu não quero começar esse ano em pé de guerra com você, tá. Os Grêmio Manicos gostam muito de você. Não, para com isso. Não fica me benzendo não, porque eu não preciso de você para me benzer não. É o seguinte, você me trouxe da praia para cá para apresentar o programa. Tudo bem, maravilhoso, estou aqui no Stargame 99, mas eu só quero mais um pouquinho de praia, pelo amor de Deus, manda para a praia de novo. Você vai atender o meu pedido? Mãozinha, e a prancha? Obrigado, fantástico. Isso, minha cadeira de praia, meu óculos escuro, por favor. Sem ele não dá para ir à praia não. Obrigado. Obrigado. Bom, estou indo, Mãozinha. Estou indo. Valeu, Mãozinha. Obrigado, Mãozinha. Galera, essa bola é do meu priminho. Ele tem quatro anos. Obrigado. Valeu, Mãozinha. Até mais, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.